Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia seu Edmilson, bom dia toda a galerinha do rancho do Marcão, olha nós aqui de novo, o dia 12 de maio 2024, dia das mães, né, vamos tentar fazer uma piscaria ali, coitado, como diz seu Edmilson, o peixe é consequência, né, o negócio é sentar e falar mal da vida ali, bom dia seu Ângelo, estou peleando para não morrer de mago, meio desnutrido, aí gente, nós vamos dar uma coitadinha ali, nosso amigo Ângelo ali está mexendo as coisas também, e nós vamos parar na sombra aqui, né, para distrair a cabeça um pouco, se não é pegar um peixe, amém, né, e se não pegar, amém mesmo jeito, nós não sortamos nem um peixe no rio, mas pegar um, estamos no lucro, né, Então acompanha o vídeo até no final, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, e vamos que vamos, hein, só alegria Gente, já se aposicionamos, apoiamos aqui já, meu amigo Edmilson, já vai fazer o primeiro arremesso, né, seu Edmilson? Opa! Seu Edmilson, mais uma vez, muito obrigado por estar com nós Eu que agradeço, tá? Eu agradeço pelo carinho, tá? É muito bom, é um paraíso Obrigado, obrigado mesmo, não tem nem palavra, gente, ó Seu Edmilson se tornou para nós como um pai, para nós também como irmão Não tem nem palavra para agradecer, né? E hoje, gente, dia das mães Desejo aqui a todas as mães do Brasil e do mundo Um ótimo dia das mães, apesar que o dia das mães são todo dia, né, meus amigos? Hoje, como é para comemorar um dia especial Eu venho pedir a Deus que abençoe cada um de vocês aí Muita paz, muita saúde, muita alegria Olha aí, gente, que paisagem linda Agora eu quero ver se eu pego um peixinho, ou se o Edmilson pega um peixinho E para nós oferecer para as mães, né, seu Edmilson? Hoje é o dia especial, né? Pescaria dedicada às mães hoje, né? É Então, vamos para cima Embora todos os dias ser o dia das mães, mas em especial, né? Hoje a dona Vanessa está lá em casa, lá, preparando as coisinhas dela Que não para naquela horta dela, aquelas plantas E mais tarde, não dá para nós fazer um almoço para ela Porque hoje ela não vai colocar a mão em panela, não Hoje, nós que vamos assumir a cozinha, né, seu Edmilson? E vamos que vamos, gente, vamos de pescaria Estou pescando com milho, igual que eu falei, milho Seu Edmilson com umas massinhas E, olha o remesso, dá uma olhada Olha, seu Edmilson, a bolinha passou por cima da Hervi lá Passou, pode recolher Não vi, hein? Está muito pesada ela, seu Edmilson Isso aí, gente, a pescaria, isso aí Já começou as resenhas, hein? Vamos que vamos, já voltamos As cacas O que aconteceu aí, seu Edmilson? Pegou, pegou alguma coisa Rapaz, e bom, hein? Vou recolher aqui para não atrapalhar o senhor Será que é um pacu, seu Edmilson? Parece que... Rapaz Eu vou puxar agora E eu passar agora Ó, é ele É ele, é ele, é ele Passa essa outra vai para mim, seu Edmilson Para mim, o senhor consegue tirar aí É Isso, vai lá, trabalha ele Eu acho que é para você também Eita, briga bonita Rapaz, eu ia recolher a bolinha Para ver se não tinha que fazer Fazer uma olhada Para sair com água Não tem, vamos pegar devagarzinho Moda antiga Pesado, hein? Deixa trabalhar o bicho Ó a pontinha da vaga, gente, ó E com categoria, né, seu Edmilson? Paciência, não adianta ir pressa Então quebra e vai embora Não quer mostrar cá, seu Edmilson? Não, ele está lá dentro Passa a varinha para cá, seu Edmilson Olha o tamanho do pacu Olha o tamanho do pacu Eu já vi a cor dele, gente Deixa o bichinho Cansado, deixa eu chegar para ajudar o senhor, seu Edmilson Falta o poçal Não, não, pega ele devagarzinho Não tem pressa, cansa ele bem aí, Kim Eita, marreta, seu Edmilson Não aperta muito não, seu Edmilson Nossa senhora Deixa ele A gente está vindo devagarzinho Deixa eu mudar ele daqui, gente Chegar devagarzinho Calma, olha que coisa linda, gente Está bem, bem na beiradinha, seu Edmilson É Deixa eu, calma aí, deixa eu ajudar o senhor Só um pouquinho Que barulho, hein, olha aí Olha o tamanho do pacu, gente Olha o tamanho Seu Edmilson, parabéns Como o que é que o senhor falou, eu sou pescador de pacu Pescador de pacu Hoje, dia 12 de maio de 2024 Olha aí, gente, olha O ar da graça Gente, bora participar com a gente Concorrendo, entra aí de pescaria E vim pegar um exemplar disso Que maravilhoso Olha o tamanho de marreta, gente Esse é grande, hein Eu trabalho, hein Mas tiramos ele, né Trabalho de equipe Trabalho de equipe Isso aí Vamos atrás de mais, meus amigos Já voltamos Gente, que belo exemplar, hein Belo exemplar mesmo Agora vamos começar a pescar de novo Vamos começar A resenha aqui Que já valeu a pena, hein Já valeu a pena mesmo, né, seu Edmilson Porra, rapaz É um bruto, hein Bem bruto mesmo, hein Pesado, bicho Que beleza Isso, a alegria Eu acho que passa de 4 quilos, Edmilson Aí dá quase isso Não dá? Mais ou menos 3,5 quilos, 3,7 quilos pelo menos Vai bonito, hein Então, vamos de pescaria, gente Vamos embora participar da nossa rifa Concorrendo aí de pescaria com nós Com o direito a café da manhã Almoço e jantar Com o direito mais um acompanhante Mais duas camisetas Rancho Marcão E uma faca picanheira E o ganhador que escolhe a data De pescar com nós Nesse rio maravilhoso Vamos que vamos, hein Já voltamos Aqui é o lugar, né, seu Edmilson Aqui é o lugar E vamos que vamos Muito bom Aí, gente, ó Ó Pira linda, gente Olha o tamanho dessa pira, meus amigos Essa vai para inteirar o frito, hein Aí, ó Vamos que vamos atrás de mais, né, seu Edmilson Opa E só alegria, ó Maravilha Ó, meus amigos Olha aqui, ó Mais uma belezura, ó Ah, seu Edmilson, hein Dá uma olhada nisso, meu amigo, ó Danado, hein Olha o tamanho dessa pira, seu Edmilson Hoje vai ser peixinho frito, hein, seu Edmilson Rapaz Vai prestar não, hein Só marreta, gente, ó Meu Deus do céu Vamos que vamos, gente Só alegria E o Miranda sempre generoso, né Sempre dando peixinho para nós vares Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, 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 calma que eu vou te soltar, calma. Gente, essa aqui é uma bebezinha, isso aqui eu ofereci para todas as mães do Brasil. E olha, agora você vai lá, chama lá o grandão, tá? Vai, 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 vai para a vida. Isso aí, meu amigo. O senhor de mim está falando, gente, que eu só estou pegando isca. Ele está tirando uma onda de mim aqui. Aí, aí, aí. Agora que eu pego o feio, você pega isso. Isso aí, mas é a parceria. Eita, também quero mandar um abraço para o nosso amigo Urubu, lá do Monte Castelo, em Campo Grande. Do Espetinho lá. Como é o nome do Espetinho dele, senhor Edmilson? Ali da Pranauta, ali, que Deus abençoe sempre. Beto Urubu. Beto Urubu, estou te esperando aqui, mas senhor Edmilson, hein? Para nós fazer aquela resenha arrumada, hein? E vamos que vamos, hein? Só alegria. Aí, gente, chegando o cumpadinho agora também ali, né? Vai bater uma varinha. E não vai dar um tempinho aqui, né? E logo, logo, vamos subir para o rancho. Senhor Edmilson, ali, num arremesso bacana. Dando a aula da pescaria hoje. Está educando hoje, né, senhor Edmilson? Mas senhor Edmilson está cobrando a aula? Hoje ele não está cobrando a aula, não. Não, é gratuita. Hoje é gratuita. Promoção do dia das mães. Promoção do dia das mães. Ah, gente, também aproveitando. Hoje é aniversário do meu cumpadre Celso, ó. Feliz aniversário, meu cumpadre. Daqui a pouco eu vou chegar para me dar aquele abraço apertado em você aí. Obrigado. Né? E já vamos subir lá em cima, lá, para ir parar uma costela. Perdi outra corrida aqui, hein? Agora vou ficar com ela na mão. E o ruim, eu não gosto que você fica na mão, aí não puxa. Você guarda, varia um pouquinho, ele vem junto. Eu já estava guardando os apetrechos aqui. Qualquer coisa exige técnica e habilidade. Está certo, seu Gilson. Não é de qualquer jeito, não, né, seu Edmilson? Vai vendo, gente. Vai vendo, seu Edmilson. Eu não sei. Aê. Aê, gente, ó. Aô. O que é gigante, o Mirandão? Vamos dizer, seu Edmilson. Pegando o isca, né, seu Edmilson? Falta o tamanho de sapeira, gente. Ó. Bonito, hein? Ó. E essa não é isso, não. Não é, não? Não. Então, tá bom, gente. Vamos atrás de mais. Já voltamos aí. Gente, nessa brincadeirinha aqui, nós pescamos um pouco, né? Não é, não ficamos muito tempo pescando. Chegamos aqui umas oito e meia, né, seu Edmilson? Mais ou menos. Uma hora e meia de pescaria. Nós pegamos aí três peixes, quatro peixes, né? O seu Edmilson pegou o pacu e eu peguei as iscas. Mas não pega as iscas, eu pego o peixe. É, ué. Vai aguentando, gente. Vai vendo a onda aí. Aí peguei três pela putanga, né? Uma pequenininha, sortei. Duas, estamos levando para nós comer, né? Amanhã está chegando o meu amigo Bidão, lá de Vutaporanga, né? Ou mais os seus convidados, que é o ganhador da nossa rifa, né? E também gostaria de dar o parabéns também para o seu José Sebastião, lá de São Paulo, que ganhou de novo, né? Segunda vez consecutiva também ganhou a nossa rifa, que foi sorteada ontem, no sábado, no dia, sorteio do dia 11, né? Dar o parabéns e o parabéns a todos os amigos também que vêm participando do grupo, né? Que vêm nos ajudando. E obrigado também, gente, a galera do grupo aí, que nós se juntamos, todo mundo aí, fizemos aquela resenha, dando aquela força para os nossos amigos gaúchos, né? Obrigado a esse grupo maravilhoso, obrigado a todos esses brasileiros também, que estão contribuindo lá com os nossos irmãos gaúchos lá, que Deus abençoe grandiosamente, né? Então, nós vamos preparar para começar a subir lá para o rancho, né? Nós vamos limpar esses peixes, acender uma churrasqueira, né? Que hoje eu vou fazer um almoçinho para a minha véia, né? Açar uma carninha e brincar um pouco, né? Sorrir. Mãe, feliz dia das mães para a senhora de novo, tá? Que Deus abençoe a senhora. Mais uma vez, feliz dia das mães para todas as mães desse Brasilzão todo aí, mais uma vez, né? Apesar que o dia das mães são todo dia, né? Tem que lembrar, aquele que puder sempre mandar um oi para a sua mãe, né? Dizer que a ama, porque o tempo passa ligeiro, meus amigos, passa ligeiro, né? Não é lembrar só no dia das mães, não. Lembrar todo dia e olhar para a cara da mãe, assim, pô, se a mãe fala, mãe, eu te amo, né? Porque essa palavra mãe é uma palavra muito forte, né? Se não era por ela, nós não estaríamos aqui, né? Essa é a diferença, Nilson? É, exatamente. Eu aproveito também para mandar um grande abraço. Que Deus continue iluminando e abençoando todas as mães. Que Deus abençoe sempre. Amém, amém. Então, meus queridos, espero que você tenha gostado do nosso humilde vídeo hoje, né? Essa resenha, alguns já devem estar até enjoados já de ver nós aqui nesse meio. Está parecendo o Carlos Alberto da Praça É Nossa, né? No mesmo cantinho, no mesmo lugarzinho, todo dia aqui, né? Resenhando com vocês aqui e mostrando a informação sobre esse rio maravilhoso que é o Rio Miranda, né? Está bom de peixe. Hoje está um dia tranquilo, não tem muita movimentação de barco, né? Então, é só alegria. Água limpa, tempo agradável. Repetindo hoje, dia 12 de maio de 2024, né? Muito peixe, né? Muito peixe. Está pegando bem, graças a Deus. Rio Miranda sempre generoso. Lembrando, gente, quando vim pescar, pegue só o necessário para comer, né? O que a lei permite. Pega o necessário para você comer e fazer só o fritinho na beira do rio. O que não tem nada mais gostoso do mundo do que você pegar um peixe fresco, chegar e preparar para vocês comerem. Não é verdade? Então, nós vamos encerrando nossos vídeos por aqui. Vim pedir a Deus que abençoe cada lar, cada família. Obrigado mais uma vez por você abrir a porta da casa de vocês e me receber eu e meus amigos e meus familiares na casa de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente. Fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Quase é um ao vivo ainda no encerramento do vídeo, Sr. Edmilson. Claro. Isso aí, gente. Vamos que vamos. É.